Deputados e as deputadas, não façam seu registro biométrico no terminal. Quero aqui agradecer a presença da deputada Ludi, da deputada Chiara Biondino, deputada Sargento Rodrigues e a presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua sobre inscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número... Projeto de lei número... Projeto de lei número 34, 2013, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique. Dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e dos saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. avoco a relatoria deste projeto para este deputado, doutor Wilson Batista, qual passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto empígrafe dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria Estadual de Saúde, dos saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. O projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminamente e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 102 do Regimento Interno. Obrigada. A fundamentação, a proposição e análise visa alterar a Lei Cumprimentar 171 de maio de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasse da Secretaria de Estado de Saúde e dos saldos financeiros de parcerias e convênios firmados com o Estado. A alteração proposta no projeto em tela incide e a sua finalidade é autorizar que os municípios efetuem a transposição e a transferência dos saldos constantes dos seus fundos até o final do exercício financeiro de 2024, expandindo o prazo para essas operações, uma vez que, de acordo com a redação em vigor, a transposição e transferência desses saldos está autorizada para até o final do exercício financeiro do ano de 2023. A Lei Complementar de 2023 é regulamentada pelo Decreto 48.671, de 8 de 8 de 2023, que estabeleceu em seu artigo que a Secretaria Estadual de Saúde publicará resolução em até 10 dias úteis da publicação do decreto, conforme os procedimentos e os prazos necessários à operacionalização das transposições e transferências. A resolução da Secretaria Estadual de Saúde, 9.027, foi publicada em 26 de nove de 2023 e contém o processo de trabalho detalhado a ser adotado pelos municípios e consórcios públicos de saúde para a operacionalização das transposições e transferências. O prazo estabelecido na norma para que os municípios e consórcios públicos de saúde realizassem todos os procedimentos necessários para a adesão do programa de transposição e transferência era até o dia 31 de 11 de 2023 e foi prorrogado pela resolução da Secretaria Estadual de Saúde 9.135, de 17 de 11 de 2023, para o dia 31 de 12 de 2023. Entretanto, apesar da prorrogação, ainda pode haver situações específicas que impeçam os municípios de cumprir o prazo. Daí a necessidade de prorogar o, como visa a proposição, encomento. Ao analisar preliminamente a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou inconstitucionalidades ou ilegalidades, já que o Estado detém competência legislativa suplementar em matéria de direito financeiro, conforme dispõem os artigos do parágrafo 24 da Constituição da República. Também não encontrou óbvices em relação à iniciativa parlamentar para deflagração do processo legislativo. No entanto, apresentou o substitutivo número 1 para aperfeiçoar o texto da proposição original em relação à técnica legislativa. Concordamos com o posicionamento da comissão que nos precedeu e consideramos matéria meritória e oportuna a medida proposta no projeto em análise, uma vez que sua finalidade é garantir a prestação adequada de serviços públicos de saúde pelos municípios. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 34 do M23 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão o parecer. Não havendo... Em votação o parecer, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ela saiu daqui, aí caiu o coro. Ok. Então, fica desconvocada a extraordinária que seria realizada às 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Se bem que... Obrigada. Obrigada. Obrigada.